E fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal, a gente deixa a like, se inscreve no canal, compartilha aí E hoje eu tô aqui, um servidor, que vai vir tudo da atualização, né, que tá falando Eu posso fazer um, dois vídeos desse, ou um, não sei, tá E olha isso daqui, ó, só deixa eu chegar lá Eu tô com a skin do Marshmallow, né, tô com, ó Se a gente vir aqui, ó Eu vou deixar esse mapa na descrição do vídeo, né, que tem um túnel, né Ó, minha skin, né, tem um túnel ali Ah, Gustavo, onde que esse túnel leva? Leva lá no museu, entendeu? Então, tipo, você não precisa ir rodando, rodando, subindo aquele negócio Só você subir por aqui, ó Sobe por aqui, ó, chegou Aqui é a base, daí você não precisa subir tudo aqui, ó Você vai aqui, ó, vai lá, rouba Então, gente, é... Eu não vou falar muito desse mapa aqui, não, né Então, bora lá e... Vamos, vamos, a primeira coisa que o Zico falou Esse daqui é outro mapa que eu vou já, já, né Eu vou falar bem tudo rapidinho, né Vamos ver aqui, né, que aqui eles falam, né Que a primeira coisa, né, ó Que é o modelo dele, né Aí que é a nova pista, né Aí que eles arrumou, né Aqui, ó, é aquele túnel, né, ó Eu só vou mostrar aqui as fotos Essa alavanca aqui, você vai poder mudar O... a pista Do que você quer que ele anda, entendeu? Você vai poder mudar a pista E... gente, vai... Nossa senhora do céu Esse mapa aqui não é... não é oficial, tá Mas... bora lá Se a gente vir aqui, ó Aqui vai ter uma alavanca Como que tem aqui, ó É que aqui não tem como você mexer Só que daí... não tem nem como você apertar Só que daí vai ter como você mudar Ó, essa alavanca aqui, né Você vai... você pode ver que vai tá até aqui, ó E... então, ó É... o trem, ele vai aparecer à noite Ou na chuva, entendeu? Quando tiver chovendo Esse trem pode aparecer Ou quando tiver à noite E, gente, esse lugar aqui Que que vai ser esse lugar? Hum... vai ser assim É um servidor de controle Ele serve... pelo que eu tava vendo Ele vai servir assim É... tipo Eu quero que o banco Ele fica aberto Em um tal horário, entendeu? A galeria Quero que fica aberto Em um tal horário Se você quiser que passa Hum... eu quero que o trem Venha... é... passe pelo jogo, né Em... em tal horário Eu quero que o... Aqui não tem, tá? Esse negócio Eu quero que o... jatos, né Que é o negócio que... Caiu... a maleta, né Pra você pegar Eu quero que ele venha Em um tal horário, entendeu? E... isso daí vai custar robux, tá? Então, tipo assim Eu quero que o... O museu fica aberto Às 5 horas da manhã 5 AM Daí você vai ter que pagar Quantos robux? Um... 100? 20? Vai ser bem caro, tá? Um... 100? 20? 50? Entendeu? Vai ser tipo isso daí E... Essa atualização Vai vir... É... Toeberos, tá? É... Esse negócio aí, né Esse servidor de controle É... É só em servidor VIP Ó... Além disso Visite um servidor VIP E você poderá ligar Para voos, tens E outros eventos Entendeu? Ahn... Então, esse daqui Não sei se vai ter No servidor VIP, né Eu acho que não Acho que é só em servidor público E vai gostar robux, tá? Ah, e o... Tipo, ali fala eventos Eventos, tipo... Não é... É eventos, sabe? Só que não é evento do... É... Tipo, outros eventos É o banco, a joalheria É isso daí, né Porque... É... O Toy... O Toy Bebs Olha, vai continuar isso Que bom Olha Tá tão escuro Que tem como você esconder É... Então... O... Modo Belo Royale O outro falei Não é eventos Que eu tô acostumada A falar com aquele jogo lá Ó... Os servidores VIP Terão o... Poder de adicionar Os gamep... Os gamebots Com amigos Isso inclui É... Belo Royale Junto com mais no futuro Que que vai ser isso? O que eu já falei Só em servidor VIP Entendeu? Só em servidor VIP Eu fiz o servidor VIP Aqui, tá? É... É... Esse daí é o jogo que eu tô Depois eu deixei na discussão do vídeo Eu fiz o servidor VIP E eu... Eu fiz ele ontem, né Então se você quiser ir nele, ó Eu falei aqui, ó Liberado só quando sair o evento Porque ele tá fechado Ninguém consegue ir, ó Eu até... Pacamente cancelado, né Mas... Tá aí, né Vocês não vão conseguir entrar nele Porque é só quando o evento começar E o que que é esses eventos? O Belo Royale O que que vai ser? Quando lançar o evento Eu vou... O servidor vai tá... É... 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 Então eu vou tá aí na escola Com certeza Na hora que lançar Ou vai ser a noite Então eu vou falar assim E um tal horário Todo mundo fica ligado aí no Discord Porque... Entendeu? Você vai ganhar cargo E você vai poder ficar em cal comigo, tá? O mínimo é 26 pessoas, tá? Então... É 26 pessoas Então... Ó Tomar que você tenha sorte Essas 26 pessoas O que que vai acontecer? Quem tiver na cal Vai falar comigo Essas coisas E vai ganhar um... E vai ganhar Uma... Um cargo E o nome é Participante de evento Porque isso daí vai ser o evento E ele fala Torberos Que vai vir nessa atualização E com mais no futuro Isso que que é com mais no futuro? Isso aí vem tipo Evento da Páscoa Você vai ter que achar Ovos de Páscoa pelo mapa Entendeu? Vai tá escondido Tipo Vai ter um ovo de Pásco aqui Você vai lá Você abaixa E vai segurar C E, né? Daí você vai lá Entendeu? De Natal Você vai ter que achar Algum item Um carrinho De brinquedo Um montão de coisas aí E daí você vai ganhar Ali no canto Ali no canto Tem um montão Tem tantos carros, né? E aí, né? As coisas que você vai poder roubar É... Óculos Notebook, né? E documentos Outras coisas Malas aí, né? Aqui você vai poder ir lá Vai ser o mesmo estilo E aqui, ó Isso daí Com certeza Segunda-feira Queremos que seja 100% Para você Isso inclui Controles De roubo Tem mais... Além disso Temos mais coisas Para anunciar Na semana Depois Ter de tirarmos isso Entendeu, gente? E... O Beto C.C., né? Ele até Falou aí, né? Que falou... Ele fez A mesma coisa Que o Simo falou, né? Que agora Vai estar bem melhor Ó Você não vai ficar bugado Você não vai poder... Até você sai Só que vai ficar menos Lagado, né? Se você sair do trem Sem querendo Esse cara aqui Ele faz Coisas Que ele consegue achar, né? É, gente Uma atualização Vai vir, tá? Fiquem ligados aí No Discord, tá? E... Foi isso Não tem mais nada Para falar Eu ia falar Alguma coisa Que agora Eu esqueci Eu vou pausar o vídeo Aqui Eu vou tentar Eu vou tentar Ver o que que eu ia Eu ia falar Tá? E eu já volto Aí, gente E, tipo O trem Ele vai estar andando, né? Ele vai andar de lá Vai subir aqui Eu acho que você só vai conseguir Roubar ele Quando ele parar Nessa estação, tá? Quando ele estiver andando Você não vai conseguir parar É... Roubar, né? Eu acho que você só vai conseguir roubar Quando ele parar aqui Quando ele parou Você vai lá Poder roubar E... Eu vou deixar esse mapa aí Na descrição do vídeo, né? E... O Trapik Ele vai voltar em primeiro lugar Se a atualização for boa Pode ficar até um mês Aí depois ele desce E o outro jogo sobe E o Trapik Só vai voltar A ser o primeiro Quanto ele atualizar É, gente Manda deixar o vídeo por aqui Então, toma O que você tem gostado Deixa o like Se tá com o canal Compartilha aí Esse jogo aqui Também eu vou deixar aí Na descrição, tá? Pra você ver Como que vai ser, tá? E o vídeo vai acabar A qualquer momento Então não vai ter como eu falar E o vídeo vai acabar E o vídeo vai acabar